Bota na pressão! Vai! Tarcísio do Acordeon e DJ Ives Diferente de tudo, diferente de todos Vai! Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Tá na pegada diferente do raqueiro Chama! Esqui! Bora meu DJ! Senta-se do Acordeon e DJ Ives Não fiz ele apaixonado Bota na pressão! Vai! Vai! Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Sabe que sou louco e sem coração Porque eu sou louco e sem coração Ela dispensa baladas Amiga pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Joga baixinho Joga baixinho Joga baixinho Chama na pressão Obrigado meu DJ! Que prazer participar desse trabalho Meu nego Deus abençoe viu Tamo junto e misturado Diferente dos igual Esqui! Bora meu vaqueiro Tamo junto meu astro É mais uma do DJ Que prazer Que prazer Obrigado.